Fala galera do Duque Tips, no vídeo de hoje eu trouxe o Moto Edge 30 e ele é melhor do que o Galaxy S21 FE E a diferença de preço deles é de 500 reais mais ou menos O Galaxy S21 FE na faixa de 2.500 e ele na faixa de 3.000 reais mais ou menos Então a diferença de preço é muito pouca pra qualidade deles ser bem diferente Pra começar, em design no Edge 30 Pro a gente tem uma traseira sendo fosca Mas é um fosco que tem o seu espelhado dependendo da iluminação Conta com um conjunto de 3 lentes traseiras e ele conta com um desbloqueio aqui na lateral da tela no botão power E é um desbloqueio simplesmente muito preciso É em segundos, em milésimos, ele desbloqueia muito rápido, é muito preciso Ele conta com um conjunto de áudios estéreos saindo som em cima e embaixo do smartphone A única coisa que vai vir faltando é o IP68 Que a gente tem aqui no Galaxy S21 FE, que é a máxima proteção contra água e poeira No Galaxy S21 FE o design também é de 3 lentes traseiras e é uma traseira fosca, mas é totalmente fosco Ele conta com a impressão de digital aqui na tela e também funciona super bem Nas suas telas o Galaxy S21 FE vem com 6.4 polegadas e é uma tela AMOLED No Edge 30 Pro a gente tem uma telinha de 6.7 polegadas P-OLED e é uma telinha full E as duas telinhas na verdade são full HD+, só que o diferencial aqui na questão de tela do Edge 30 Pro do S21 FE O Galaxy S21 FE é a sua taxa de atualização de tela porque ele vem com 144 Hz Então é uma tela muito fluida, a fluidez dessa tela é absurda comparado ao Galaxy S21 FE Então as duas telas sendo OLED ou P-OLED ou OLED, elas tem economia de bateria Onde os pixels pretos eles são inteiramente desligados Então aonde da minha tela tá na cor preta tá inteiramente desligado Isso entra a economia de bateria e também a qualidade de imagem fica sensacional Mas a melhor tela é sim do Edge 30 Pro Por ele ter essa taxa de atualização vai ser uma tela mais fluida quando você for jogar E mexer no dia a dia também do que no Galaxy S21 FE E na questão de potência do smartphone O Galaxy S21 FE ele vem com processador da Samsung Exos 2100 E ele vem com 6 de memória RAM É um processador bom, um processador que tá dando muito problema Porque é um processador que esquenta pra caramba Você tá jogando aí há poucos minutos, 10 minutos que seja E o seu smartphone começa simplesmente a pegar fogo na sua mão Com certeza você não vai ter esse problema No Edge 30 Pro E sem contar que ele vem com processador nada mais nada menos do que Snapdragon 8G One Que é um processador potente demais da Qualcomm E ele vem, pra você ter ideia, com 12 GB de memória RAM Então é muita memória RAM pra um smartphone só Sem contar que a qualidade dessa telinha aqui tá muito fluida no seu top Quando você for jogar, principalmente tipo Free Fire ou Coffee Duty que você vai atirar A precisão do seu toque é muito boa e ele não esquenta Mesmo que você esteja utilizando ele na tomada Ele vai demorar muito mais pra começar a esquentar do que no Galaxy S21 FE Isso você pode ter certeza Mas pra você ter noção da potência de cada processador A gente faz o teste no Tutu Benchmark E mede a pontuação de cada um Pra você ter ideia, o Galaxy S21 FE com o Samsung X Bate cerca de 745 mil pontos Enquanto o Edge 30 Pro com o 8G One Ele conta com 996 mil pontos Então é muito mais potência do que no Galaxy S21 FE Mais memória RAM também Então o Edge 30 Pro é muito melhor quando se fala em games Nas suas câmeras, os dois com três conjuntos de lentes muito boas No S21 FE a câmera padrão é de 12 megapixels com o sensor da Samsung Uma lente grande-angular mais macro de 13 Uma lente de telefoto mais retrato de 8 E a de selfie é de 32 megapixels com o sensor da Sony No Edge 30 Pro a câmera padrão é de 50 megapixels com o sensor da Univision Uma lente grande-angular mais macro de 50 A módulo retrato é de 2 E a de selfie é de 60 megapixels com o sensor também da Univision Entrei aqui na minha câmera pra gente dar uma analisada nas opções de vídeo Aqui no Galaxy S21 FE a gente pode estar gravando vídeos em Full HD com 60 Full HD com 30 ou em HD com 30 O HD com 60 ou com 30 A gente não grava vídeos em 4K no S21 FE A gente não tem essa opção aqui na nossa câmera E aqui no Moto Edge 30 a gente grava vídeos em 8K, em 4K E a gente também grava vídeos em Full HD Então a gente tem um conjunto mais equipado de câmeras no Edge 30 Pro Mas deixa aí nos comentários qual câmera que você acha que se saiu melhor Na questão da bateria que é bem importante o Edge 30 Pro vem com 4.800 mAh E o S21 FE com 4.500 mAh Só que o Edge 30 Pro ele vem com um carregador de 68, 67 watts, alguma coisa assim Que é um carregador muito potente que pra você ter noção em 20 minutos ele tá com 100% de bateria Além dele ter uma bateria grande Ele vai ganhar algumas horas no S21 FE, é claro E também ele vai ter um carregador mais rápido E ele conta com carregamento sem fio, assim como no Galaxy S21 FE E o S21 FE vem com carregador de 25 watts Que é muito menos, muito menos potência E os dois contam com carregamento reverso Falando sobre custo-benefício É claro que a gente vai ter uma diferencinha aí de R$500 do Edge 30 Pro A não ser que você for comprar ele usado ou importar É claro que aí vai ficar um pouco mais barato A única coisa que ele vai vir faltando é o IP68 Mas ele tem um processador melhor, uma tela mais fluida E também tem uma bateria maior E grava videozinha até 8K com 30 fps Mas deixa aí nos comentários se você achou mesmo Que o Edge 30 Pro é melhor do que o Galaxy S21 FE Se você gostou desse vídeo, quer garantir o seu? O link tá aí na descrição Eu sou a Bia Calmeida e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo